Já estão abertas as inscrições para a rainha e princesa da festa. As meninas que têm entre 18 e 25 anos podem passar na Fundação Cultural, retirar o regulamento, fazer a sua inscrição. Nós estamos esperando todas. É um momento único para essas meninas que representam não só a festa, mas sim toda a cidade. Viajam para as divulgações, participam de eventos, são chamadas para vários ensaios fotográficos, de moda, enfim. E, principalmente, conhecem mais a nossa cultura e recebem o nosso turista. Recebem o nosso turista para contar um pouco mais da história da festa, de tudo o que envolve a nossa Festa Nacional do Pinhão. Então, as meninas interessadas podem procurar a Fundação Cultural, retirar o seu regulamento e fazer a sua inscrição. Nós estamos até o dia... Eu acho que é dia 30, não sei. É dia 30? Então, é até o dia 30. E depois, logo em seguida, nós já vamos fazer uma semana de treinamento com elas, de conhecimentos gerais, de passarela, de... Enfim, de conhecimento da nossa... Da nossa história, da nossa cultura regional. Para aí, no dia 5, essa data está a confirmar, ainda mais acreditamos que é dia 5 de abril, lá no mercado público, a gente faça a eleição da rainha e das princesas da 33ª Festa Nacional do Pinhão. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.